Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí em casa, com saúde. Eu sou o Sérgio Neda, sou Head de Estratégias Digitais aqui na Jagafly. A Jagafly é uma empresa de marketing digital com foco em performance. Somos líderes no mercado nacional, no Brasil. Temos atuação em toda a América Latina. E hoje, em parceria aqui com o E-Commerce Brasil, um super parceiro aqui da Jagafly. Vamos trazer um tema aqui que é e-grocery. Vamos falar sobre mercado, vamos olhar para as tendências. Vamos olhar um pouquinho aí para essa vertical. E aí, como não poderia deixar de ser, trouxemos aqui, convidamos dois outros parceiros aqui da Jagafly para falar desse tema aqui conosco. Então, já os apresentando, a gente está aqui com o Marco Zoletti. Marco, CEO do Supermercado Now e Head de Americanas Mercado. Então, Marco, prazer estar compartilhando esse espaço aqui contigo. E obrigado aí por ter aceitado o convite aqui da Jagafly E-Commerce Brasil. Bom, obrigado a você, Sérgio. Prazer aí, Anderson, também está dividindo esse painel contigo. Como o Sérgio falou, eu sou o Marco Zoletti, sou CEO e fundador do Supermercado Now e hoje Head de Americanas Mercado. O Supermercado Now é uma startup que nasceu em 2015 e foi adquirida pela B2W em janeiro do ano passado. E desde então a gente faz parte do Universo Americanas e hoje Americanas S.A. Possibilitou essa gigante do varejo eletrônico e do varejo entrar nessa categoria de groceries. E desde maio do ano passado a gente lançou, através do Supermercado Now, o mini-app de Americanas Mercado dentro da Americanas também, podendo levar a todos os nossos supermercados parceiros ao mundo digital. Então, é um prazer poder fazer parte aí dessa apresentação desse painel. Obrigado, Sérgio. Valeu, valeu, Marco. E aí, aqui com a gente também outro super parceiro aqui da GHFly, o Anderson Silva. O Anderson é New Business Manager no Google. Fala, Anderson. Prazer em estar aqui contigo e obrigado aí novamente por ter aceitado o nosso convite. Prazer meu, Sérgio, Marco. Como fui bem introduzido aí pelo Sérgio, sou gerente de novos negócios aqui no Google. Estou aqui há seis anos. Nos últimos anos tenho atendido alguns supermercadistas e a ideia hoje é trazer alguns insights a respeito da vertical aí. Boa, legal. Então, pessoal, já vamos pro conteúdo, né? Então, só trazendo aqui um pouco do formato do nosso painel. Então, a gente deve começar aqui vendo um pouco do mercado, com alguns insights aqui pelo Anderson, aqui representando o Google. E aí, na sequência, a gente vai abrir um bate-papo aqui aí, trazendo o Marco também pra conversa, pra gente entender um pouquinho mais aí também do cenário de Americanas Mercado. Então, tá contigo a bola aí, Anderson. Fica à vontade. Muito bom. Muito obrigado. Bem-vindo a todos aí. A gente vai passar esses dados. Eles têm alguns aspectos. A gente vai falar um pouquinho do ano passado, né? Da década que aconteceu em um ano só. Vamos falar um pouquinho de tendência desse ano. E a ideia aí, se tiverem perguntas, acho que o Sérgio pode intermediar, legal, pra gente ir batendo um papo. Então, como me apresentei, estou no Google há seis anos. Sou publicitário já atuando com veículos há mais de dez. Vim do mercado offline. Estou no Google há seis anos, liderei alguns times aí. E hoje eu sou New Business Manager, gerente de novos negócios. Indo direto ao assunto, eu quero começar com uma frase de impacto. Acho que muitos já devem ter visto várias frases dessas. Do ano passado pra cá, o tal do novo normal, a transformação digital que aconteceu muito aceleradamente, de maneira forçada, né? E essa é uma frase da Ben Company, não é uma frase do Google. O negócio de groceries de hoje será praticamente reconhecível daqui a uma década que, escando, colocamos um ano. Então, o que aconteceu em um ano foi, de fato, o que era previsto acontecer em uma década. Como um executivo de negócios dentro do Google e de geradores de insights e dentro dessa vertical, a missão que a gente tem por aqui, eu e meu time, é ressignificar a relação das pessoas com a compra de alimentos, assim como o Sérgio e o Gagafai, com toda a certeza o marco da B2W, ajudando marcas, empoderando clientes e inspirando o mercado. Legal. Pra falar um pouquinho desse ano, pra falar um pouquinho de como estamos agora, a gente precisa olhar um pouquinho pra trás, que é o ano passado, e falando um pouquinho sobre cruzar a última fronteira de hábito de consumo. E, obviamente, que a gente tem que citar o Covid e como ele atuou nessa mudança de comportamento de todas as pessoas. Então, a segurança virou uma premissa, só pra colocar um disclaimer aqui, tá? Muitos dos dados que eu vou trazer aqui são dados que foram colhidos pelo Google em pesquisas pagas com parceiros, como o caso dessa da Nielsen, ou pesquisas feitas pelo próprio Google no Google Consumer Survey, que é uma iniciativa que nós temos por aqui pra analisar mercado, tá? Então, essa foi em parceria com a Nielsen. A gente perguntou pra algumas pessoas como é o novo jeito de comprar groceries, de comprar nos supermercados. Então, a segurança virou uma premissa muito importante. A gente voltou a fazer compras mais abastecedoras. Obviamente, que no início da pandemia isso se tornou até um... de maneira muito ostensiva, aconteceu. Depois a gente foi diminuindo, mas é uma tendência. E novos valores emergem e ganham força como comprar de forma mais consciente ou comprar de lojas pequenas. O local business, ele ganhou muita força nesses últimos tempos, até por compadecer com pequenos empreendedores. Quando a gente fala em venda online, obviamente que a gente viu um comportamento bem agressivo durante ali o início da pandemia e como que essas pesquisas aconteceram dentro do Google. Então, quando a gente falou de supermercado delivery e supermercado online, a gente teve esse gráfico que mostra claramente como que foram esses picos, né? E como que eles se mantêm até hoje. E como que isso aconteceu, né? A gente criou aqui no Google uma matriz para explicar um pouquinho de como que o mercado digital ele acontecia. Quando a gente fala de varejo como um todo, ele em 2019 representava mais ou menos 6% de todas as vendas que aconteciam no varejo, elas representavam 100% no digital, end-to-end no digital. Só 6% delas. E quem que eram essas pessoas que compravam no digital 100%? Eram os inovadores e os pioneiros. Nós trouxemos personas e demos nomes para elas para descrever o hábito de consumo que essas pessoas tinham. Os pioneiros e inovadores que já compravam end-to-end no digital e também compravam em supermercados eram a minoria, obviamente, e existia um abismo para os pragmáticos, conservadores e, finalmente, os céticos, né? Aquelas pessoas que tinham até medo de comprar 100% no digital. Isso ainda existe e a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Esse abismo, existiu uma ponte e a ponte, o acelerador desse novo hábito, com certeza, foi o Covid. Todo mundo foi obrigado a fazer essa compra no digital. E a pergunta que acho que fica, já falando um pouquinho dos dobramentos da pandemia, é se cruzamos de fato a fronteira, se perdemos o medo, o receio, a facilidade que o digital traz para o nosso dia a dia fazendo essa compra no digital. 100% no digital. E sim, a gente cruzou a fronteira. A gente traz alguns dados ainda olhando um pouquinho para o ano passado, a evolução das compras no online, então aumentamos em 46% os pedidos comparados no ano contra ano, nesse período intenso de pandemia. Então, essa linha pontilhada roxa, que é a evolução das compras, é quando começamos a entrar aqui no lockdown, ou pelo menos parcial lockdown aqui no Brasil. E como ela foi evoluindo até ali maio, mais ou menos. Então, é uma curva crescente que permaneceu, e a gente vai trazer esses dados um pouco mais para frente. Embora tenha crescido muito, ostensivamente e obrigatoriamente, a venda 100% no digital, a gente tem uma pequena parcela da população que, de fato, mergulhou nesse mundo quando a gente fala de compra de supermercado, de alimento, de bebida, de groceries, de maneira geral. Então, apenas 19% dos brasileiros compraram online, e dessas maneiras aqui que a gente descreveu. Ainda 63% vão em lojas físicas, seja em mercados locais, ou seja, em hipermercados. E falando desse público, desse 63% que não cruzou essa fronteira, a gente consegue observar algumas novas, entre aspas, e velhas barreiras em relação a isso. E quais foram as principais respostas que o público deu? Então, quando eu vou num lugar físico, eu tenho mais controle, e isso é mais crítico para mim. Então, eu prefiro comprar e levar na hora. 30% das pessoas responderam a pergunta dessa maneira. 19% não ter controle como os itens são escolhidos e entregues. É uma outra questão que é importante ter em mente. 19% onde eu moro não tem entregue, então ainda tem uma dificuldade de logística acontecendo. Obviamente que essa pesquisa rodou em junho do ano passado. Então, em um ano, evoluímos muito em termos de logísticas. Acho que o Marco pode trazer muito melhor do que eu a esse ponto. O preço é mais sensível, então o frete fica mais caro. Até a força do hábito. A gente vai falar muito de hábito. Eu acho que a questão é você trazer o hábito para o brasileiro de comprar, porque hoje é seguro, é mais prático e é mais ágil você fazer as suas compras no digital. O que você precisa fazer é criar um novo hábito. E não é fácil criar novos hábitos, ainda mais em curto espaço de tempo. Quando a gente fala nesses céticos ou pragmáticos, o que motivaria essas pessoas a comprar no digital? Incentivos financeiros é um ponto importante, então frete grátis, cupons de descontos, e segurança e controle, garantir que os itens são higienizados ou garantir que os itens são bem selecionados e transportados são outros fatores importantes para que a gente traga esse público que ainda faz a compra 100% no offline para o digital, pelo menos de uma maneira híbrida. Parte das compras sendo feitas no digital. Legal. Falamos um pouquinho, então, como foi o olhar do ano passado. A gente vai começar a entrar em como estamos esse ano e como foi a transição forçada, como eu coloquei inicialmente, dessas pessoas comprando no digital. A importância da primeira compra é essencial para qualquer business que esteja focando essa negociação 100% no digital. 75% dos compradores de grocery online dizem que ainda compram do varejista onde fizeram a primeira compra virtual. É muito aquela cara da persona cética. A persona cética, ela normalmente, a maior porcentagem dentro do que é a escolha dela para uma compra, ela vem do medo. Eu tenho medo de comprar um digital. Eu tenho medo de colocar meu cartão, eu tenho medo de não vir do jeito que eu quero, enfim. E quando a pessoa faz essa primeira compra e é seguro, chega tudo bem em casa, nenhum alimento vai mordê-la e a coisa acontece de maneira positiva, ela tende a ficar muito fiel a esse primeiro varejista que alcançou essa primeira compra. Então, é muito importante a gente ter isso em mente de trazer novos adopters para dentro da plataforma. Mas ainda tem pontos importantes de melhoria quando a gente fala nessa entrega no digital e quais seriam as principais delas. 36% do tempo das entregas online é muito longo, isso ainda acontece. 21% das entregas vêm incompletas, isso também acontece justamente por essa questão de sortimento e da escolha não ser feita por você mesmo. 18% não confiam em comprar certos itens de supermercado pela internet, 17% não tem o cartão de crédito para compra online, isso é uma realidade. Acho que o full stack que a B2W entrega pode ser algo que a gente pode discutir mais para frente, porque de fato isso é algo que a B2W consegue trazer como diferencial. E 13% de entrega é uma entrega restrita, eu moro num bairro que as coisas não chegam tão facilmente. E mesmo entre os e-shoppers, entre os inovadores que eu trouxe lá na matriz inicial, que ainda permanecem comprando de maneira até mais ostensiva no digital, eles ainda preferem estar na loja física. Então a gente fez duas perguntas para esse público. A primeira pergunta foi, onde você fez a maior parte das suas compras durante a quarentena? E 31% durante a quarentena fizeram ainda em lojas físicas. E quando a gente perguntou qual seria essa compra depois da quarentena, a gente teve um aumento de 3% das pessoas em lojas físicas. Ou seja, o varejo físico ainda é muito importante para todo esse público e a gente precisa trazer cada vez mais as pessoas desse varejo físico para a compra 100% digital. Bacana. Já falando de 2021. Falando da evolução de groceries em venda 100% online. Em 2018 a gente teve apenas 0,3%. A gente teve um aumento de 33%, um aumento significativo de um ano contra o outro. De 18 para 19. Então fomos para 0,4%. E obviamente que devido à pandemia em 2020 a gente foi para 1%. Ou seja, crescemos 150% dentro da base das pessoas que fazem compra de groceries 100% no digital. O que isso representou em termos de faturamento bruto para o e-commerce 100%, para o produto pure digital player? Alimentos e bebidas teve 49% de representatividade no total de vendas on e off no varejo. E foi o segmento que mais cresceu em termos de faturamento bruto no digital. Então crescemos 226% do faturamento bruto no digital. O que isso representa em termos de número de pessoas? 23 milhões de pessoas esse ano, no primeiro quarte desse ano, no primeiro trimestre desse ano, fizeram compras 100% digitais de supermercado nos últimos dois meses. Isso representa mais ou menos 16% de toda a população que está conectada. Então quando a gente olha para o total de pessoas conectadas, a gente já tem uma penetração boa de pessoas que fazem essa compra de supermercado 100% no digital, mas ainda temos um bom caminho pela frente, o que é muito positivo. Legal. Falando de digital e falando quem compra na loja física, então como é que fica essa equação das pessoas? Mesmo os inovadores, eles gostam de comprar, os pioneiros, eles gostam ainda de comprar na loja física. Isso quer dizer que o meio do caminho é o ponto ideal. Então é juntar o melhor do lado físico com o melhor do digital. Quando a gente fala de lado físico, a gente está falando de um toque humano, com mais cuidado. E no digital você tem a tecnologia ao seu favor, ao favor do varejista, porque gera muitos dados, a gente vai falar isso também. E a segurança e conveniência que o digital entrega. Então a fusão dessas experiências é o melhor dos dois mundos. Falando um pouquinho de quem são os principais players hoje do mercado, que lideram a categoria em termos de vendas absolutas. Esses dados são dados externos, eu estou colocando as fontes aqui embaixo, não são dados Google, obviamente. A gente tem o Carrefour como principal player hoje, híbrido, que tem loja física e vende digital, e em várias plataformas, inclusive. E o GPA também, que vende em loja física e digital, sendo loja digital própria e third party também. E falando um pouquinho de um case Google, que eu acho que é um case bastante interessante de se trazer, que aconteceu no ano passado, foi uma construção de 2019, que aconteceu de fato em 2020. O Carrefour abandonou os panfletos de promoções em lojas vocais para trabalhar com uma estratégia que a gente chama de Store Visits pelo YouTube. E o que é essa estratégia a grosso modo? Então quando você tem o teu panfleto numa loja física, você entrega ali as promoções que estão acontecendo no final de semana, durante a semana, dentro daquela loja, de uma loja de um bairro, por exemplo, como o bairro do Paraíso, ou o bairro do Jardins aqui em São Paulo. E eu tenho diferença entre essas promoções. Eu não posso fazer uma promoção única. Eu tenho sortimentos diferentes em cada uma das lojas. O que o Carrefour fez para otimizar tanto essa economizar, de fato, a produção desses, e cortar a produção desses panfletos, e ainda gerar dados e insights para trabalhar melhor as campanhas dentro de um cross de mídia. Ele trabalhou o que a gente chama de Store Visits. Então ele tirou o folheto e trouxe o folheto para o digital. Enfim, passei um trechinho aqui do vídeo, só para vocês entenderem o que é e não tem muito segredo. Então, basicamente, ao invés de eu imprimir isso, eu trago para o digital, eu pego esse valor de investimento que eu tinha em produção de panfleto, invisto no digital, coloco essas campanhas, que são chamadas de local campaigns, para um raio de 5 quilômetros ao redor da minha loja, e faço as promoções exatamente com um investimento de mídia. Eu faço uma cobertura ali de 80%, 100% das pessoas que entrarem no YouTube vão ser impactadas por essas promoções de final de semana ou de semana, e ainda tenho a facilidade de colocar o botão ali embaixo, que é o Drive to Store. Então você clica ali, você é jogado direto para o Google Maps ou para o Waze, para que ele te deixe em frente à loja e te leve até esse local físico. Então, tanto na venda digital, quanto na venda offline, ele colabora. Aqui tem uma série de dados que estão escritos em inglês a respeito desse caso. Eu vou destacar um deles apenas, onde, além de economizar em termos de produção, e fazer um bem para o planeta, porque eu não preciso mais do papel físico para entregar, o Carrefour ainda teve 50% a menos de custo por visita em suas lojas, porque ele otimizou essas campanhas e usou esses dados todos colhidos para fazer uma melhor segmentação a cada campanha, a cada semana. Legal? Então, falando um pouquinho de 2020, olhamos o que aconteceu, o que está acontecendo agora, e aqui a gente traz algumas inovações, algumas delas do Brasil e outras fora do Brasil. Acho que é muito importante a gente estar sempre linkado ao que é inovação e acelerar essas inovações. Então, nessa foto aqui à direita, a gente tem um supermercado onde ele tem uma gôndola virtual. Então você não toca nos produtos, justamente pensando na questão de segurança, você tem só a foto deles ali, você faz a compra até pelo seu celular, inclusive, pode ser até por comunicação como WhatsApp aqui, e essas compras são entregues na sua casa. Então você escolhe os produtos, mas eles entregam na sua casa. E isso vai desde pagamento sem contato, lista de compras no digital, enfim, várias inovações, como também nesses lives a gente traz algumas inovações, como a Dengo, que trouxe durante a pandemia, lives 24 horas. É engraçado porque as coisas se repetem. Na verdade, essa coisa da loja ao vivo, ela não é nada muito novo. Na verdade, a loja ao vivo é o shopping que existe na TV fechada há algum tempo, que é basicamente promoções e vendas 24 horas, só que nesse caso, num canal próprio do varejista, nesse caso, a Dengo. Bacana. E quais são as oportunidades olhando hoje o mercado e vendo todo esse ecossistema? A gente aqui do Google destacou algumas delas nesse último slide aqui. Então é muito importante para a gente estar presente nessa jornada e criar esse novo hábito da compra de groceries no digital, a gente fortalecer a nossa marca, a gente gerar uma consideração meio de funil e educar o consumidor, principalmente, mostrando que é seguro, que é rápido, que é ágil e que traz uma facilidade para o dia a dia dele. Gerar tráfego para as lojas físicas também é um insight importante, porque a gente sabe que as pessoas gostam de estar nessas lojas físicas e o contato humano nunca vai ser substituído, pelo menos não vislumbro dessa maneira. É importante vender tanto em first party quanto em third party com ROI e entender esses processos. Isso é uma parte muito mais de dados que utiliza muito toda a campanha digital desse cliente. Ativar a base de clientes e aumentar a recorrência de compra dessa base de clientes, acho que é muito importante, acho que o Marco pode trazer bastante esse olhar também com a estratégia de americanas, e mensurar os resultados e impactos de tudo, absolutamente tudo que é feito, desde o momento onde a pessoa começa a pesquisar no digital até o momento que talvez ela vá na loja física e como ela fez essa compra de maneira recorrente, otimizando esses dados, você oferta o melhor para o teu público final e, com certeza, gera mais venda. Acho que é isso, Sérgio. E Marco, por favor. Isso, vamos trazer agora o Marco aqui para o papo. E aí eu já queria começar, Marco, com você trazendo, né, vendo agora essa apresentação super rica aí que o Anderson nos trouxe, aterrissar isso e como vocês vivenciaram e como vocês já estão vivenciando, obviamente, ali dentro do cenário de Americanas Mercado. Conta aí para nós. Não, muito legal a apresentação, Anderson, parabéns. Acho que a gente está vivendo muita coisa dessa aceleração da categoria do supermercado online, do e-grocery. A gente fala aqui que a gente cresceu cinco anos em cinco meses, nos primeiros meses da pandemia. E, realmente, tudo que foi apresentado, a gente tem vivenciado. Algumas palavras-chave como recorrência, segurança. A gente vê desde o início da nossa operação. Então, como eu falei no começo, né, a gente era uma startup, Supermercado Now, que iniciou as operações aqui em São Paulo como marketplace de supermercado. Foi crescendo, como todas as startups, em janeiro do ano passado foi adquirida pela B2W e criou-se a partir de maio, né, além do Supermercado Now, a Americanas Mercado, que hoje é uma das maiores marketplaces de supermercado. A gente tem mais de 50 redes conectadas em oito estados. Essas redes possuem mais de 1.500 lojas. E essa aceleração deveu-se muito ao que foi apresentado ali da questão da pandemia, de mais usuários passarem a fazer compra do supermercado e precisarem experimentar. Então, tudo que o Anderson passou ali, a gente viu dentro aqui agora, não B2W, sim Americanas SA, desde a última semana, né, foi noticiado aí a junção das nossas operações com as lojas físicas. E o mercado continuou com um enorme potencial de crescimento. Então, a gente, dentro do e-grocery, a gente sempre foi uma plataforma que vendeu um sortimento bastante completo, né, permitindo que o cliente comprasse uma cesta completa e, consequentemente, o varejista, o supermercadista pudesse disponibilizar todo o sortimento para vender online. E aí entra uma questão de entrega rápida, logística, para que a gente possa, sim, entregar itens congelados, itens frescos e, consequentemente, trazer aí uma cesta de abastecimento, de reposição para o cliente. Isso é tão importante para a gente, dentro da nossa estratégia como companhia, porque a gente traz mais recorrência para o consumidor, quer um consumidor, como naquela curva que o Anderson trouxe, tradicionalmente, de e-commerce e de outros produtos. A gente tem uma estratégia aqui de ser cada vez mais relevante no dia a dia dos nossos clientes. E a gente, com a categoria de supermercado, a gente traz uma oportunidade de ele... A gente traz relevância para ele estar podendo comprar essa categoria online. Então, a gente aumentou muito a recorrência e a frequência na plataforma da Americanas. A gente traz essa questão do itens frescos como uma oportunidade do cliente comprar mais vezes, o que, para uma grande plataforma de e-commerce, foi uma grande surpresa, porque hoje mais de 50% dos itens vendidos são de itens de supermercado, dentro das plataformas online da Americanas S.A. e aí, durante alguns trimestres, a Banana Prata foi o item mais vendido de toda a companhia. Então, isso representa muito o crescimento exponencial que a gente teve, muito contado aí na apresentação do Anderson. Realmente, a categoria acelerou muito e a gente acredita que, também, por estar numa grande plataforma, acelerou ainda mais. A gente, no primeiro trimestre de 2021, cresceu oito vezes, comparado ao primeiro trimestre do ano passado, alguns meses, ainda assim, pré-a-pandemia, podendo fazer com que a gente, dentro dos últimos semestres, figurasse entre os itens mais vendidos. Então, dentro de tudo que foi apresentado, a gente vivenciou tudo isso, entre o pré-período de pandemia, a gente acelerando dentro de uma gigante do varejo, que era B2W e hoje a Americanas S.A. e a gente, olhando toda a dinâmica dos varejistas que estão conectados conosco, e muitos ainda estão por vir, e os nossos clientes, para poder continuar crescendo e aumentando dentro daquela curva ali de usuários e as pessoas, fazendo cada vez mais parte do dia-a-dia delas, as compras de supermercado, e cada vez mais muitos desses consumidores apresentados ali pelo Anderson puderam fazer a primeira compra com a gente e continuam comprando, ainda conosco. Boa. E acho que esse gancho das pessoas que fazem a primeira compra e seguem comprando é 75%, né, Anderson? Exatamente. Exatamente. 75% das pessoas que compram uma vez e têm uma boa experiência, obviamente, permanecem com esse varejista por muito tempo. É muito importante a primeira compra. já começam a ser fidelizados ali nesse momento, dada a boa experiência, né? E aí o que a gente sempre fala de marketing de performance é a importância, a relevância do dado em si, né? O quanto ele é importante para a tomada de decisão e para que aquela decisão seja assertiva. Marco, nos traz aí como é que é um panorama disso dentro da Americanas Mercado, como é que é o acompanhamento do comportamento do consumidor, né? Como é que vocês fazem essa tratativa justamente para ter decisões assertivas aí dentro do business? É, a gente é um negócio de frequência e recorrência, né? Então, a estratégia de inteligência de dados tem um peso enorme no nosso negócio, né? A gente é um negócio que os dados nos baseiam em tomar todas as decisões aqui. Só para quem não conhece nossa plataforma, nossa plataforma é uma plataforma, como o Anderson falou ali, a gente tem ou o full stack, que hoje entrega pela gente, mas não sendo tão técnico assim, a gente entrega de ponto a ponto uma experiência para o cliente poder fazer compra de supermercado e para o supermercadista poder também se conectar aos nossos marketplaces, né? Oferecendo para ele toda a questão de suporte para ele estar no mundo online, a operação logística com toda a nossa rede de entregadores da Amiflash, né? Mais de 25 mil entregadores, entregando em até duas horas, né? Algumas compras em abaixo de uma hora, isso é uma aquisição recente da chip que vai nos permitir entregar abaixo de meia hora e uma cesta completa. Muitos itens, itens frescos, clientes que compram com uma frequência e recorrência muito alta. Então, para tudo isso, a estratégia de inteligência de dados é central, né? Primeiro, para que eu possa deixar a área de compras do cliente mais dinâmica, voltado para aquilo que ele mais gosta, pelas preferências, conforme o comportamento dele, né? Cada vez mais essa maturidade de dados, ela vem se aprimorando com a gente, aprendendo muito com o cliente, né? Então, ele é um componente-chave na nossa operação, para a gente saber como entregar, em que momento a gente aciona mais entregadores naquela região, né? Então, a gente faz um uso intensivo de dados e para isso também a gente precisa de muitas ferramentas, né? De data analytics, de codificação, de data storytelling, muita coisa para nos ajudar aqui a gente poder entender muito o cliente, né? A gente, desde a nossa aquisição, né? A nossa operação, ela cresceu muito, como eu falei, ela cresceu oito vezes no primeiro trimestre e muito desse crescimento deveu-se também aos clientes continuarem recomprando. Então, o nosso entendimento é... Os dados, eles ajudam muito a gente se comunicar, estar muito próximo ao cliente, olhando muito ali para a cesta de compra, para o ticket médio, para a frequência, para a recorrência, e aí até para mesmo o perfil desse cliente, alinhado à estratégia de vendas do supermercado, porque a gente é um marketplace que conecta esse supermercado e todo aquele sortimento que ele tem para poder entregar em um curto espaço de tempo. Eu tenho uma pergunta aqui, muito relacionada a isso. Na verdade, assim, acho que grande parte do que o Marco trouxe já mostra o full stack, como ele colocou, de americanas, e acho que até o Manfair Advantage, porque a americanas e a B2W, é gigantesca, e com certeza, esse cruzamento de dados é riquíssimo, para que você tenha a melhor experiência para o usuário final, e aí quebra muito das perguntas que estavam ali, do tipo, tem um problema de entrega de uma hora, aí você tem a compra da ship, há pouco tempo para entregar em menos de meia hora, coisas do tipo, acho que atende muito isso. Eu queria entender, Marco, como você traduz isso, esses assets, como por exemplo, a banana prata ser o item mais vendido da companhia durante um mês, como você traz esses assets para a linha de comunicação, porque eu entendo que existe uma linha de performance muito pautada nesses dados, que são cruzados por todas as empresas B2W, mas que também tem uma parte de fortalecimento de marca, de comunicar esses assets para o público final, e eu queria muito ouvir de você como é que vocês trabalham essa comunicação para que ela chegue até o consumidor final. Legal, ótima pergunta, Nerson. Acho que a gente evolui, na matéria comunicação, a gente vai aprendendo todos os dias. A gente, mesmo como uma startup, a gente sempre comunicou muito para o cliente a questão da segurança e da especialidade. Você falou ali um pouco da restrição dos clientes comprarem no supermercado pela primeira vez, a questão dos itens frescos. Então, a gente sempre abriu um pouco da nossa cozinha e mostrar um pouco do nosso modelo de entrega, o modelo dos nossos shoppers. pessoas que se conectam na nossa plataforma, hoje se conectam também através da Mi Flash, que é a nossa plataforma de crowdshipping, para poder fazer também entrega de supermercado. Mas a gente mostrou muito um pouco dessa cozinha de ter uma pessoa escolhendo a banana prata, que é o item mais vendido, para você na sua casa. Então, não é um negócio, a gente humanizou muito esse processo, além de falar isso da comunicação. E comunicação, para mim, não é só a gente falar isso para o público. Acho que a questão da experiência faz parte do serviço que a gente presta. A gente sempre procurou também pegar muito na mão do cliente na questão do nosso atendimento. Então, a partir do momento que ele via essa comunicação, ele ainda tinha dúvidas, ele caía no nosso funil de atendimento, a gente precisava continuar falando para ele o nosso processo, contando para ele, muitas vezes, o processo novo de fazer supermercado online. Você falou ali quantos milhões de pessoas fizeram compra pela primeira vez. E também, por último, comunicar também faz parte da nossa UX, da usabilidade. Então, a gente sempre procurou facilitar para o cliente a forma de ele comprar. Hoje, existem muitos aplicativos, a questão do e-grocery cresceu muito, mas a gente foi a primeira plataforma do Brasil, o primeiro marketplace de supermercado do Brasil que pensou, poxa, eu há cinco anos atrás não fazia ideia quanto era um quilo de banana. se eu fosse comprar banana no supermercado, provavelmente eu compraria por meia dúzia de banana, duas bananas, três bananas, a gente trouxe isso para a UX, para a usabilidade, para que o cliente também pudesse comprar de uma maneira unitária. Então, mostrar isso, o nosso processo, foi essencial para que a nossa cesta fosse uma cesta completa, não é uma cesta só de ultra conveniência, é uma jornada de compra que a gente está entrando mais agora, mas sim da gente ser, crescer e ser especialista e fazer essas compras mais completas com muitos itens frescos e aí todo mundo come banana, então traz aí a banana prata como o item mais vendido da companhia. Eu tenho um outro papo aqui, Sérgio, não sei se você tem alguma coisa, mas ele, o Marco, acho que... É bem aberto, vai lá. Está muito inspirador ouvir tudo isso, porque, cara, de fato, acho que a Americanas, a B2A, traz um pioneirismo muito legal e uma das coisas que você me colocou como pioneiro foi sermos um marketplace. Nos últimos dois anos, mais ou menos, trabalhando como gerente de novos negócios, eu atendi... Bom, só para traduzir um pouquinho o que é o novo negócio para o Google, o novo negócio para o Google são empresas que nunca investiram no Google, imagino em 2021, que existem muitas, ou empresas que não investem há pelo menos seis meses. Então, a gente se depara muito no dia a dia, eu e meu time, com pequenos supermercadistas, supermercadistas locais, que têm milhares de crenças limitantes relacionadas ao digital. E, sendo pioneiro como marketplace, como é que vocês trabalham a relação com esse pequeno supermercadista que quer entrar no digital e pode entrar no digital pela plataforma da B2W, da Americanas? A gente sempre... A nossa relação de ser um marketplace, ela sempre foi uma relação construída muito na base da parceria. parece que todo mundo vem aqui e fala assim, ah, eu sou parceiro, mas a gente, de fato, sempre gostou e foi entender muito o chão de loja. E o setor de supermercado no Brasil, ele é um setor majoritariamente feito por redes regionais. Então, muitos dos que estão nos ouvindo hoje são do setor, do ramo, mas assim, ele é um setor bastante pulverizado, tem as grandes redes, as quais estão também conectadas no nosso marketplace, mas a gente iniciou com redes regionais, muitos delas familiares. Então, conhecer muito bem a dinâmica do supermercadista e tirar a fricção para que ele estivesse no mundo online foi essencial. A gente não podia chegar para ele e aí, trazendo aí para alguns anos atrás, cinco, seis anos atrás, quando a gente foi fundado, o Supermercado Novo foi criado, quase não existiam e-commerce esses de supermercado. Então, o que tinha de prateleira não atendia a questão de um sortimento muito amplo, do pesável, trazer a banana por unidade, essa história que eu contei um pouco, mas transformando essa história um pouco longa em curta, a gente precisava tirar essa fricção. Primeiro, falar a língua do supermercadista. Infelizmente, agora na pandemia não está dando para a gente fazer isso, mas a gente adora ir a todos os supermercados a conversar com o dono, a bater papo na loja e então conhecer muito disso e trazer isso para o mundo, que hoje é o O2O, o offline para o online, sempre fez parte do nosso DNA e faz parte do DNA aqui da Americanas SA, que era a B2W. Então, por isso até que a gente está muito feliz e conseguiu crescer muito aqui dentro da companhia depois da aquisição. Então, conhecer muito essa dinâmica e tirar essas fricções fez com que a gente começasse a digitalizar esse varejo regional e criar alguns casos de sucesso para cada vez mais esses varejos regionais fossem se conectando com a gente. Então, a gente tem gente no Alto GT, na Baixada Santista, no interior do estado do Rio de Janeiro, no interior de Minas, pessoas que passaram a ver que é fácil ir para o mundo online. A segunda coisa, além de tirar a fricção de se conectar com o supermercadista, falar a língua dele, tirar a fricção no modelo operacional. Muitas dessas vezes, o setor de varejo alimentar é um setor muito brigado, e aí muitos deles não tinham áreas, acho que a pandemia acelerou muitas áreas de e-commerce para as redes, mas elas não existiam, geralmente ou estava no marketing ou estava na TI, mas era um negócio que você precisava tirar a fricção. E o supermercadonal criou uma stack para que o varejista pudesse conectar no mundo online e ir para o marketplace e hoje está no maior marketplace do Brasil que é a Americanas sem nenhuma fricção, porque a gente cuida da página White Label deles, oferece serviços de logística, meios de pagamento, antifraude, faz a curadoria junto com ele do sortimento, faz muita coisa a quatro mãos, então a gente traz muito das características da rede para o mundo online, então tem redes que tem alguns itens que são exclusivos, a gente traz junto, então mostrar que ele é nosso parceiro, sim, ele é um seller nosso, mas ele é nosso parceiro, fez muita diferença, Anderson, para a gente acelerar muito, e é claro que ano passado, então a gente já estava crescendo o nosso marketplace através desses casos de sucesso e do nosso crescimento antes de vir para a companhia, a companhia Americanas SA, então B2W, deu uma chancela que a gente iria acelerar esse negócio e a possibilidade deles se enxergarem num grande marketplace e aí a pandemia acelerou muito isso e a gente sempre teve muito disponível para estar ali atendendo e estar muito próximo a ele e mesmo agora no mundo online, infelizmente a gente não está podendo ir nas lojas, mas a gente continua online tentando fazer tudo isso que eu contei agora nessa historinha curtinha. Boa, boa, Marco, e aí acho que é legal também você comentar, a gente estava falando em off antes, de outro case que você estava falando do público mais 50, mais 60, que também você descobriu através de dados, o quanto o comportamento era diferenciado, o quanto esse comportamento era diferente comparado com os demais e quanto a comunicação, toda a experiência precisava ser personalizada, né? Acho que seria legal também você comentar um pouquinho desse caso. É, conectando assim, um pouco da pergunta que você fez, Sérgio, na nossa maturidade de dados e até um pouco contando para o Anderson do nosso DNA, de conhecer muito o cliente e colocar o cliente no centro de tudo e obviamente os dados ajudam a gente a tomar decisão e ver o cliente de uma forma estratégica, né? E com a maturidade de dados, né? A gente cada vez mais vem aprimorando a questão de melhorar a experiência do cliente, né? Americanas Mercado é uma plataforma totalmente digital que nos possibilita conhecer o cliente que como ele entra na nossa loja, o que ele tenta consumir, o que ele não consegue consumir, qual a frequência e recorrência dele, enfim, a gente consegue ter um universo de dados muito amplo para poder melhorar a experiência do cliente. E aí especificamente, né? E eu falei que e aí isso todo mundo no marketing faz, né? Todas as empresas tentam fazer que é clusterizar, colocar em réguas, mas a gente começou a observar um comportamento que desde a época do Supermercado Now já era bastante peculiar para nós, mas que acelerou muito que é o público 60 a mais, né? Serem novos usuários de plataformas online e de supermercado online para a gente sempre foi uma grata surpresa e durante o período de pandemia esse público cresceu mais de 1.500% e hoje representa mais ou menos 13% da base de compradores nossos, né? Então, comprando muitos itens frescos, né? Que traz muito essa questão eles confiam na plataforma, na segurança da plataforma de realmente é o serviço que passou a resolver uma jornada de compra deles e isso só foi possível com a nossa maturidade de dados e primeiro não é só ter os dados, é usar os dados em prol daquilo que a gente sempre teve como objetivo que é colocar o cliente no centro, né? tomando as melhores decisões em prol do cliente aliado ali sempre com a estratégia dos parceiros que estão conectados conosco do perfil de cada cliente e aí pra gente foi uma grata surpresa a gente tá muito feliz de atender esse público potencialmente posso tentar dizer que talvez a gente foi o pioneiro de atender esse público com maior relevância dentro do e-grocery, né? E feliz também que durante esse período tão difícil que a gente passou tá passando mas que agora espero que a gente esteja indo pro final mas que de ajudar essas pessoas a ficarem em casa tranquilas com saúde com segurança isso foi um papel bastante importante aqui que nosso nosso time ficou muito feliz também em poder desempenhar durante esse período trágico e da pandemia Boa, boa, excelente e Anderson se não me engano o YouTube também é uma das faixas que mais tem crescimento percentual é a 60 a mais não é? A gente não combinou mas eu abri o microfone pra falar isso Você ia falar isso? Exatamente eu ia falar primeiro que é um case gigantesco pra ser colocado no mercado existe uma crença que de fato durante alguns anos foi verdadeira onde um público 50 a mais não estava no digital isso já não é mais uma verdade há muito tempo e quando você tem o atestado de pessoas 50, 60 a mais comprando com com o supermercado nao itens frescos acho que não tem nenhum nenhum outro nenhuma outra pessoa que possa avaliar melhor os itens frescos do que um público 50 a mais 60 a mais é é é desses produtos que são vendidos então se esse público tá tendo uma penetração gigante como o Marco trouxe é muito também espelho de todo o comportamento que ele tá tendo na internet no YouTube a gente tem observado muito isso a gente tem vários YouTubers hoje 50 a mais 60 a mais celebridades televisivas também que vieram para o YouTube para o conteúdo e muitos deles foram de uma maneira então trazer esse de tendência é um pouco do que a gente faz aqui no dia a dia boa boa e aí acho que a gente já falou bastante sobre sobre novos clientes recorrência mas eu queria trazer para uma outra visão aqui Marco que é a visão de aplicativo do app que basicamente você sempre vai ter dois esses dois pilares né você tem uma atuação para aquisição de clientes a partir do momento você tem um novo cliente um novo download um novo cadastro o desafio é reter esse cara e no aplicativo é bem mais mais complexo disso acontecer né e aí queria que você me trouxesse um pouco da experiência aí de Americanas Mercado como vocês estão lidando aí com esses dois desafios e o quanto é importante que você olhe para esses dois pilares sempre né tanto a aquisição quanto também a fidelização ali a retenção legal Sérgio para a gente para a gente aqui existem dois desafios né e oportunidades desafios geram oportunidades né primeiro é todo esse consumidor que passou a comprar a primeira vez né no mundo digital seja ele no mundo digital e também supermercado ele ele encontrar os nossos apps né seja da Americanas e da Americanas que está lá dentro e o Supermercado Now mas por outro lado eu aqui como então Supermercado Now e agora Americanas Mercado desde que a gente passou a integrar o universo Americanas a gente também passou a ter um acesso a um potencial muito grande de clientes que já faziam compras já eram clientes da das nossas plataformas da Americanas SCA que até então B2W mais de 20 milhões de clientes então para a gente muitas vezes esse usuário também é a primeira vez que ele está comprando e grocery na plataforma então é um desafio muito legal e e e a gente continua achando que entender o perfil do cliente de uma forma geral continua sendo muito importante né ele entender é que momento a gente vai acioná-lo qual o momento de compra que momento da jornada é como acessá-lo como trazer o elemento do da confiança trazendo o seller junto com a gente então falando da loja da localidade né então Anderson trouxe na apresentação dele a gente é por natureza a gente é um marketplace local né o que isso quer dizer a gente é um marketplace que atende ali num raio próximo a loja para poder entregar de uma forma rápida então trazer elementos das lojas que estão próximas ao cliente para que ele possa sentir cada vez mais confiança e usar o serviço seja ele um cliente do universo americana seja ele um novo cliente aqui também possibilita a gente sempre dentro de todas as regras de LGPD né que é uma que para a gente é mandatória aqui na companhia mas a gente também tem possibilidade de fazer N cenários né ele pode comprar uma geladeira e a gente oferecer para ele a forma de ele encher essa geladeira com as compras de Gojo então é muito legal o time se diverte muito aí sendo bastante criativo na forma de adquirir clientes novos né e a partir do cliente adquirido a gente tem que pensar na frequência e na recorrência dele né a gente volta lá para o uso de dados para a questão do comportamento as réguas de relacionamento mas também a gente tem que voltar como eu falei para o nosso nível de serviço para a nossa segurança higienização embalagem tempo de entrega então a gente também olha um mundo de indicadores aqui para poder garantir que ele continue comprando acho que a gente fala isso muito na questão do app na questão de performance mas esse ano a gente pode experimentar aí como uma plataforma de e-grocery dentro de uma de uma marca super amada que é seu Americanas Mercado dentro do BBB então para a gente muitos desses novos clientes que ainda assim dessas pessoas que ainda assim ainda tinham alguma alguma dúvida né ou não compravam online a gente trouxe um alcance muito democrático dentro do BBB Brasil 21 ali foi uma uma edição de maior sucesso eles poderem fazer ali a compra online e a gente naquele momento pudermos ter novos clientes baixando os nossos apps e muitas pessoas que usavam as nossas plataformas passarem a usar o serviço e aí quando a gente olha na questão de trazendo esse cliente para dentro seja num grande evento como foi o BBB seja na questão de performance a gente gosta de ser como o varejista fala barriga no balcão e pensar muito em ações sazonais em muito evento junto com o parceiro com o seller então tem coisas que é mais trivial agora como a festa junina que agora todo mundo faz mas tem seller parceiro nosso tem tem um sortimento de itens orientais muito grande a gente faz alguns festivais festivais só aquele parceiro então pensar nisso também ajuda a gente criando ali aquela dinâmica que acontece no varejo físico levando isso para o varejo online então tudo isso sempre nos moldou como como uma empresa digital focado no digital focado na na forma de fazer supermercado online pensando na frequência na recorrência do cliente e assim na forma de cada vez mais fidelizado a nossa marca e e aí voltando lá no que eu falei no começo ser cada vez mais relevante no dia a dia dos nossos clientes que faz é o pilar essencial da nossa estratégia eu queria plugar aqui Sérgio rapidamente com um ponto que o Marco levantou que eu achei fantástico e é mais um case aqui para a gente falar sobre linha de comunicação e publicidade mais uma vez há algum tempo no Google e trabalhando de maneira híbrida trabalhei em times que trabalham mais uma mídia tradicional que estão acostumados a trabalhar com mídia tradicional e trabalhar mais marca trabalhar mais consideração preferência e recentemente tenho trabalhado muito com performance e são dois mundos que muitas vezes no mercado de groceries também acabam alguns players acabam confundindo um pouco as coisas acho que o case que o Marco trouxe aqui ele é muito claro de como que hoje a comunicação funciona então vamos lá a gente começou falando sobre first party LGPD estamos passando por essa transição então é muito importante você ter os dados desse cliente a B2W é um grande exemplo tem todos esses dados cruza esses dados oferta uma geladeira que você pode encher com os produtos dentro das plataformas B2W e isso acontece dentro do mundo de dados só que para chegar até esse mundo de dados você precisa disputar a atenção desse público que é cada vez mais dispersa você tem todos os tipos de players entrando para disputar essa atenção então nós temos nós o Google o YouTube e outras sete plataformas que disputam essa atenção junto com o TikTok com o Facebook com o Instagram com o TV com o Out of Home com todos esses players disputando a atenção desse público quando você traz o olhar de que os céticos Marco dentro daquela matriz que eu mostrei eles pararam de ser céticos depois que a gente fez uma ação de merchandising 100% voltado para KPIs de branding dentro de um público do Big Brother e isso gerou esses dados essas vendas e esses early adopters para dentro da plataforma eu acho que é exatamente o ponto que hoje a gente no Google advoga que é cara não existe mais você obviamente internamente você precisa se dissociar dentro da sua empresa mas quando você vai para a comunicação você tem que trabalhar branding com o segundo KPI de performance e quando eu vou trabalhar com performance eu tenho que manter um segundo KPI de marca de construção de marca eu tenho que sempre trabalhar um olho no peixe o outro no gato já não faz mais sentido no mundo de hoje a gente dividir essas linhas muito claramente e não aproveitar esses dados todos internamente acho que esse é um baita pra gente falar legal é exatamente o brand performance né Anderson então conseguir aliar sempre esses dois indicadores nunca focando apenas em um ou apenas em outro mas entender a relevância de ambos né isso é essencial e aí partindo aqui pro final tá muito bom o papo mas a gente tem mais uns minutinhos aí pra finalizar quero já puxar aqui com o Marco também a questão de aprendizados né então tem muito muita gente nos acompanhando agora de diferentes tamanhos de negócio né Marco o que de aprendizado acho que você pode trazer aqui pra compartilhar coisas que foram vivenciadas aí por Americanas Mercado até antes ali em Supermercado Now né que você pode compartilhar aí seja nesse período de pandemia ou que vocês estão olhando pra um pós-pandemia acho que esse momento aí é legal também pra dar algumas dicas aí pra quem tá nos assistindo não é legal acho que quando você falou um pouco agora de como olhar o cliente né seja ele em qual personalidade e a gente olhar em que maneira a gente se comunicar com ele acho que primeira parte central é olhar para o cliente de uma forma única né eu falo isso acho que isso cada vez tem mudado mas não existe mais o cliente on e off o cliente da TV o cliente da performance não existe o cliente e ele se relaciona das diversas formas com as nossas marcas com os nossos serviços é e com os nossos e com o supermercado né com as lojas é então acho que olhar o cliente dessa forma única é permite que que o que o varejista né o supermercadista que é o caso é do nosso negócio aqui é de supermercado online dentro dos americanos e de todos outros negócios ele ele possa conhecer o consumidor de uma forma mais rápida né então é e ele não não dissociar esse consumidor que está comprando online é que ele compra na loja física né então uma plataforma digital possibilita isso de uma forma ágil de uma forma assertiva é e ela não concorre com o negócio físico negócio físico pro cliente e pra gente inclusive nos americanos de mercado ela é essencial porque a gente é o marketplace local a gente quer estar próximo ao cliente a gente quer ajudar a gente é muito parceiro em ajudar a digitalizar as lojas e levar os seus produtos os produtos dos varejistas pro cliente então no início da pandemia assim muitos desses varejistas tomaram algumas decisões rápidas pra poder atender de uma forma urgente esse cliente que passou a não poder mais sair de casa então pequenos varejistas de média passaram a vender whatsapp em plataformas em marketplace enfim e nenhuma dessas soluções ela é certa ou errada enfim elas são soluções que elas fazem parte da jornada de compra e o lojista o varejista ele precisa entender essa jornada de compra e pensar como ele vai se relacionar com esse cliente no médio e no longo prazo com americanas mercado até o pequeno comerciante numa cidade no interior a gente tem lojas lá no interior do Rio Grande do Sul que passaram a se digitalizar e a gente passou a ser mais uma opção na jornada de compra do cliente e aí acho que é importante nesse momento que passou toda aquela urgência da pandemia organizar todos esses canais entender o cliente como o único para poder tomar a melhor decisão então a gente volta lá independente do tamanho do negócio independente da forma que ele está atuando os dados são fundamentais na tomada de decisão e também dentro dessa jornada de digitalização que o varejo alimentar está passando e por que ela está passando porque é a maior vertical de varejo do Brasil só que como o Anderson mostrou na apresentação ainda ela é a menor digitalizada tem menos digitalização então tem uma oportunidade muito grande de crescimento de mercado mesmo no pós-pandemia então os dados vão continuar sendo fundamentais e os parceiros que vão se conectar a esse logista essa plataforma é importante pensar o que de fricção vai ser tirada ali no processo para que eles continuem focando no negócio central deles ali que é a loja então a gente aqui Americanos Mercado e Americanos SA através do nosso marketplace é uma dessas plataformas que ajuda desde o pequeno comerciante até grandes redes que estão conectados conosco a atender esse cliente de forma rápida uma plataforma de ponta a ponta com serviço de logística meio de pagamento atendimento então é ver qual é esse stack como o Anderson falou no começo que vai atender o seu negócio vai continuar atendendo bem o seu cliente que é o nosso também dentro dessa jornada de compra então a gente também quer atender o nosso cliente comprava dentro de outros negócios da Americanas poder comprar dentro da loja do varejista e essa relação é muito importante para que todos esses tamanhos de loja ou varejistas se conectem no mundo online então acho que esses são os aprendizados que ficam seja na digitalização do varejo alimentar online seja durante esse período de pandemia que está passando mas acho que é uma oportunidade de crescer ainda mais porque ele está pouco digitalizado boa perfeito perfeito e aí então deixa eu escutar dos dois agora um pouquinho sobre vocês vêm aí do futuro da categoria quais são os próximos passos o que vocês enxergam para a gente poder fechar esse webinar vamos brincar para entender exatamente o que a gente pode esperar para os próximos anos começa lá Marco acho difícil fazer previsões do futuro bastante complicado a pandemia nos mostrou que muita coisa pode mudar a gente cresceu ali cinco anos em cinco meses mas acho que a gente cada vez mais vai ver a consolidação do modelo digital para o setor do supermercado acho que é um caminho sem volta muitos consumidores passaram a fazer a primeira compra durante esse período de pandemia experimentaram viram que podem confiar como eu falei inclusive o público 60 a mais então quem criou coragem de comprar a primeira vez ele entende que ele pode comprar mais vezes que ele tem essa conveniência ele tem essa oportunidade eu acho que esse tipo de consumidor vai continuar comprando e os que não compraram muita gente comprou milhões de pessoas compraram mas o Brasil também é muito grande tem muita gente ainda para comprar a primeira vez então o setor vai continuar crescendo como eu falei era o setor mais analógico o menos digital possível continuo acreditando que os dados e o cliente no centro de tudo a questão do aprimoramento do CRM entendendo ali as jornadas de compra e que elas são complementares dentro da jornada de compra do cliente é muito importante para impulsionar para continuar impulsionando o crescimento do setor então acho que tem muitas oportunidades que a gente descobriu no ano de 2020 os resultados alcançados foram tremendos crescer oito vezes isso é o taxas extraordinárias isso nos motiva a continuar ainda mais nos preparando para continuar tendo mais redes parceiras cada vez mais clientes melhorando a nossa operação e sempre colocando o cliente no centro de tudo para estar aí à frente da nova jornada de crescimento que com certeza vai ter porque o setor ainda tem muita oportunidade de crescer no mundo digital muito bom eu acho que o overview do Marco está absolutamente completo a respeito de quais passos você deve tomar do seu negócio acho que se cabe a mim aqui falar um pouquinho sobre comunicação que é o que a gente faz por aqui todos os dias e publicidade e como trabalhar é importante todos esses pontos que o Marco levantou são exatamente a fotografia e até o vídeo do que é o groceries do ano passado para agora e falando de publicidade é importante testar é importante colocar isso muito na cabeça o digital ele é mais mensurável e mais ágil e ele é mais mensurável e mais ágil para que você teste e testar gera erro você vai testar uma vez duas vezes três vezes talvez na quarta vez você vai acertar o sua linha de comunicação ou como você vai conseguir trazer esse cliente então teste teste A teste B teste C acho que essa é a mensagem que eu queria passar aqui em relação à comunicação e agradecer o convite obrigado Marco por ter dividido esse espaço aqui contigo Sérgio de H-Fly sempre um prazer imenso boa legal obrigado então Anderson Marco já batemos aí uma hora deixa eu agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente que nos acompanhou ao E-Commerce Brasil aqui pela parceria de sempre e aí então deixar aí o espaço final para o Marco fazer os comentários finais aí deixar algum contato se for o caso Marco fique à vontade por favor prazer Anderson dividir o painel aí com você parabéns pela apresentação Sérgio e Commerce Brasil obrigado pelo convite super obrigado a todos aí que estão na audiência vi que tem algumas perguntas aqui meus contatos ficam lá no LinkedIn acho que o nosso time também aqui do Americanas Mercado podem ser encontrados nos nossos endereços nas nossas plataformas tem ali nos nossos contatos a gente vai estar super feliz em ajudá-los aí com muitas perguntas aqui sobre imagens sobre logística enfim a gente gosta de falar muito sobre o assunto uma pena já passou a nossa uma hora o papo estava muito bom mas super obrigado e tenham aí fiquem bem tenham um bom resto de semana uma boa tarde obrigado Sérgio valeu valeu Marco então obrigado Anderson valeu Marco novamente obrigado a todos e quer falar alguma coisa Anderson pra fechar também? não só agradecer dizer que meus contatos também estão no LinkedIn a gente pode continuar por lá foi um prazer gente brigadão legal fechado meus contatos também estão lá pelo LinkedIn na tela tem um QR Code aqui quem quiser conhecer mais também sobre a Jaga Fly só acessar o nosso site estamos à disposição então como o Marco comentou fiquem bem e até a próxima valeu pessoal e aí e aí Obrigado.